Eu sou a Victoria, e eu tenho hoje para compartilhar com vocês tudo que eu sei sobre o aplicativo chamado Coupon da Vez. Sede gente, tem muitas pessoas utilizando esse aplicativo se você ainda não vai falar sobre o tom mais que na hora de você saber o que é esse aplicativo ou tá, como utilizar e se vale a pena mesmo, então fica comigo até o final para saber tudo que eu tenho para compartilhar com vocês. Mas eu já me adiantei, deixei o link para cadastro do aplicativo na descrição do meu vídeo, então se você assistir esse vídeo até o final e quiser se cadastrar o link vai estar logo abaixo na minha descrição. Bom, galera, o Coupon da Vez, o aplicativo que vem é um muito famoso lá da Grinda Chibon-Bot no Brasil de tomando alerta, utilizando ele e tem excelentes resultados, tá? Ele é um aplicativo de renda extra, você consegue fazer uma renda extra e, provavelmente, em casa de debaixo, você tem o seu celular com o aplicativo ali, um celular com a internet, pronto, você já consegue estar utilizando ele, tá? E tudo que você tem que fazer é resgatar e tirar cupons de desconto. Sabe, quando você vai fazer uma compra online e tem que ir no Coupon de desconto, você coloca a própria finalização com a conta daquele valor de desconto para você e tudo mais? Então, gente, esses cupons, eles sempre estão pras de validade. Quando eles estão quase pensando, eles vão lá para aplicativo do Coupon na Vez. Quando pessoas homens, como eu e você, vão estar resgatando esses cupons e gerando novos cupons, tá? As empresas estão pagando pessoas comuns aí. Para quem está, esteja gerando sempre esses novos cupons. Elas precisam de cupons de desconto. E é muito fácil, gente. Basta ali um dos cliques, ou seja, gerando cupons no, e você vai recebendo a cada cupom direto, tá? Dois alertas e nem sei escritas para não para vocês. E que primeiro, não é o aplicativo que vai te deixar rico, tá? Se vocês viram, eu get fun on this. Ah, eu tenho que ir com o cupom na Vez. Cuidado com os copos. E não você lê do aplicativo de renda. É só mais amante, deixar rico, não. Segundo alerta inicial, é que dá para sacar o dinheiro de armamento do aplicativo desse que você faz o mínimo permitido por eles. Mas, questão da marinha, ele utiliza um aplicativo que já consegue fazer o mínimo, tá? E com esse aplicativo do cupom na Vez, gente, você consegue se outranger tão só no mínimo por mês. Ou menos, ou mais. Isso vai depender totalmente de você. Quanto tempo você passa o aplicativo, quantos cupons você consegue resgatar e gerar, tá? Então, quanto mais você utilizar, gente, mais você vai beijar, gente. Prendo menos que os revisitos, e mais que os, então vai depender de você. Mais a manhã com o aplicativo, eu não vou usar tão para o S quanto para o Android. E aí, só serão 24 horas por dia, a manhã tem mandrobede-se potente. Além do mais, eles lhe oferecem uma maneira de insetos, então você tem uma semana para testar o aplicativo. Se você realmente não se adaptar, só pedir sujeira de volta, que eles dão 100% de sujeira de volta. Então, tem nada a predictor. Meu maior alerta para vocês é que você só consegue se cadastrar nesse aplicativo através do site of Samson. Então, digo isso porque tem muitas pessoas entrando em sites falsos e caindo em WAPs perdendo dinheiro, tá? Por isso que para ajudar vocês, eu já deixo o link na descrição. E esse é o único work que você consegue adquirir, se cadastrar no cupom na Vez Real, original que vem com todos esses benefícios, com segurança que vai vir que a garantia tudo certinha e mais ou lugar nenhum, tá? Então, já salva esse link que eu já entro, já se cadastro, você não tem nada para herder. Tem a garantia que te protege por uma semana e vale a pena testar. Gente, se você está procurando uma forma nenhuma, sem sair de casa, sem deixar sua família, sua casa, esse aplicativo pode te ajudar, tá? O link está logo abaixo. o link está aqui. Obrigado.